O sal sumiu! Reste um pouquinho! Mas só que já atacou! O que você vai fazer? Eu vou pegar um pouco de água. Eu vou pegar um pouco de água. Eu vou pegar um pouco de água. A média é gigantinha. Eu comecei dessa cor, mano. Sai do outro, porque... Eu vou uma coisa igual a essa. Sabe o que é, meu? A média é gigante. A média é gigante. Olha só. Ah, eu perdi a fazer montanha, ó. Não parece uma montanhinha? Então. O cocô estava dominando aqui. O cocô. Eu tenho exuberante mesmo. Deixa eu ficar com um desses. Eram mares de exuberantes merda. Eram mares de exuberantes merda. Eram mares. Porém, porém. Passando o caminho igual uma soquinha. Um ninho de mapagaço. Dois ninhos de mapagaço. Um ninho de mapagaço. Dois ninhos de mapagaço. Outro ninho de mapagaço. Que belo. Ó, ninhos de... Deixa eu fazer ninhos de ver. Quero fazer um sumulador. É inferno. É inferno. É incrível. Esse é o Ying e o Yang. Uma pinta branca. Uma pinta branca. Ying e o Yang estavam conversando. Quando apareciam dois. E fez um novo amigo. O pinta branca. Então, o Yang foi embora. Ying estava só indo de passagem. E os dois morreram no mar de exuberantes merda. E a mãe do Ying ficou brava. E destruiu tudo com a cor branca. A mãe do Ying ficou brava. Junto da mãe do exuberante. que ficou no formato de uma pinta bonita. Então, eles fizeram guerra. Achando que um matou outro. Do que, a mãe do Ying, do Ying... ... ... ... ... E aí eu subi a pinta preta lendária. A bunda preta lendária. A pinta preta. Não, assim ficou até que bonito. Não, vamos deixar assim, pronto, acabamos. Não, então tem que ter uma pinta branca aqui. Então, aí se eu ia fazer uma pinta branca. Porcaria! O Ying e o Yang estavam morrendo. Mano, o símbolo da insurreição. O símbolo da insurreição. É verdade. É verdade. Ah, a gente não botou. Poder de Yangi. É verdade. Obrigado.